Fala galera, boa tarde, quem está falando aqui é o Leo Baiano, estou falando diretamente do WordCamp São Paulo 2018, que está acontecendo agora mesmo aqui na Uni9 e esse ano está um maior sucesso. Pela manhã eu falei sobre GraphQL e Wordpress, uma bonita união, mostrando para vocês uma alternativa de acesso a dados para dispositivos desacoplados e tal. Estamos tendo muito conteúdo por aqui e todas as palestras vão estar disponíveis no nosso canal no Facebook. Então, se você não teve a oportunidade de comparecer para ver ao vivo e a cores, pode acessar o canal do WordCamp São Paulo no Facebook que você vai ter acesso a todas essas palestras, valeu? Um abração galera! Obrigado! 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 Obrigado!